Alguns contratos estão sendo encaminhados, por exemplo, vai lá Olha o Sassá, travado na hora Orejuela faz o cruzamento e a bola passa mais o passe mais atrás O chute foi fraco Dodô de canhota mandou lá dentro, Dedé E chega a linha de fundo, faz o cruzamento, Rafael soltou Falha, Dodô, pegou de primeira sobra com David, limpou E é penalti Penalti para o Cruzeiro Penalti em cima de bola A atenção é Sassá para a cobrança Gol do Cruzeiro Aos 16 minutos do primeiro tempo, Sassá É casta azul no Mineirão, no Gigante da Pampulha Cobrou muito bem o Sassá Autoriza o árbitro, vai e ruou para a bola Bota a frente para o Sassá Ariel Cabral faz o lançamento, o impedimento marcado do Thiago Neves Está com o tronco inclinado à frente, tem até um calcanhar ali do João Vítor Destaco mais até o Fabrício Bruno, jogador da oportunidade hoje, né Olha o chute aí para o gol Outra vez, ó, o Lucas de Sassá pegando de muito longe Pode até bater para o gol, preferiu cruzar Dodô escorou, olha o gol Impedimento marcado Não valeu o gol do Cruzeiro O Dodô estava em posição irregular Dodô cruzou Olha o toque de cabeça, defesaça do Felipe Dá uma olhada nesse lance de novo Fabrício Bruno E a defesaça Um manda cartilha Para baixo, forte, dificulta para o goleiro Olha o lance Olha o Cruzeiro chegando Toque por cima Mas o impedimento foi marcado Não está valendo O do Marquinhos Gabriel Anulado O que o Marquinhos Com o Thiago Neves Apita o árbitro Começa o segundo tempo A bola está chegando para o David Cruzou para o Sassá Ele dá aquela olhadinha para a área E busca o Sassá Uma acelerada a mais na passada, né Para poder chegar Marquinhos Gabriel de canhota Cruzou E a bola foi diretamente Jogar David abriu na canhota Bola com Dodô Dodô cruzou David dominou e bateu Doooool Do Cruzeiro David Aos 10 minutos O Cabral se apresenta Já dentro da área Ariel Cabral cruzou Chegando na linha de fundo O volantão E cruzando bem Ali Está vendo aqui Pela meia esquerda Fazendo o lançamento Dedé vacilou Juan bateu Colocado E o Rafael salvou Cruzamento do Edson Olha o Dedé Como mergulha Para tirar essa bola Ideal seria tirar E vem uma jogada E vem uma jogada ensaiada Muito bem executada O chute do Everton Dominou A bola subiu Para bater Cássio Ortega Travado na hora do chute Olha a sobra Pegou o Rafael Impedimento marcável Não vale o gol De Bruno Ferreira Olha o chute do Edson